Olá Santa Bárbara do Oeste e toda a nossa região metropolitana de Campinas Você que acompanha aqui o trabalho do vereador Nilson Araújo Radialista Nós estamos hoje aqui na LESP, na Assembleia Legislativa de São Paulo Com o gabinete aqui do então deputado estadual Alex de Madureira Alex, é um prazer estar aqui com Vossa Excelência Hoje é vindo em busca de recursos aí para a nossa cidade de Santa Bárbara do Oeste Que completou aí praticamente mais um ano neste último dia 4 de dezembro Nilson, muito obrigado, quero agradecer a todo o nosso povo lindo de Santa Bárbara do Oeste Agradecer a você por estar conosco aqui hoje O Nilson trouxe algumas solicitações aqui ao nosso gabinete E nós vamos atender as solicitações que você fez Estamos achando o caminho correto de fazermos Mas são pedidos que eu sei que a sua preocupação são com as pessoas São com a população de Santa Bárbara E nós vamos ajudar a atendê-las aqui Tenha certeza que você tem todo o apoio do nosso gabinete aqui em São Paulo Obrigado deputado É o Nilson Araújo defendendo os direitos da população barbaresse 現ão morjeina Então aqui você tem todo o apoio do nosso gabinete aqui em São Paulo schon dentro do mercado